E aí galera, sejam bem-vindos ao Festival de Baixo Astral 2, que marca um novo início aqui no YouTube pra mim. Bom, recentemente o Gabriel Neves Studios anunciou que estaria passando por uma reformulação e que teria uma nova cara, uma nova imagem e um novo nome. E agora o canal se chama Um Culpador no Brasil. Bom, mas agora o Festival de Baixo Astral 2 vai reagir a 3 vídeos que foram baixados por vocês e reagidos por mim. E o primeiro que a gente vai ver é o vídeo da desinformação do YouTube. Então vamos lá. YouTube apresenta fatos sobre desinformação. Mito número 1. O YouTube não remove conteúdo inadequado. Não é verdade. Apenas no primeiro semestre de 2020, foram removidos mais de 17 milhões de vídeos pelo mundo. Mito número 2. O YouTube aplica suas políticas sem direito de defesa ao usuário. Falso. Quando o YouTube remove um conteúdo, o usuário é notificado e tem até 30 dias pra contestar essa decisão. De todos os vídeos removidos no primeiro semestre de 2020, 2,8% foram contestados e desses, pouco menos da metade retornou ao YouTube. Mito número 3. O YouTube só remove conteúdo quando a justiça determina. Nada disso. O YouTube atende as decisões da justiça. Mas o principal motivo pra remoção de conteúdo no YouTube é a violação das políticas da plataforma. Mito número 4. O YouTube não consegue combater fake news. Falso. O YouTube tem diversas ferramentas pra combater conteúdos duvidosos. Além disso, o YouTube também destaca fontes de notícias confiáveis pra ajudar a reduzir a propagação de informações sem credibilidade. Mito número 5. As recomendações de vídeos no YouTube levam o usuário a conteúdos desinformativos. Não. Em suas recomendações, o YouTube toma muito cuidado com vídeos duvidosos, como vídeos promovendo curas milagrosas, dizendo que a terra é plana ou ainda fazendo afirmações claramente falsas sobre eventos históricos. Atualmente, menos de 1% dos vídeos recomendados assistidos no YouTube tem conteúdo que pode ser considerado duvidoso. E continuamos trabalhando pra reduzir ainda mais esse número. Quer saber mais? Acesse g.co barra YouTube Fatos. Agora que já assistimos o vídeo da desinformação do YouTube, a gente vai passar agora por um comercial bem antigo, lá de 2010, do Buscapé, chamado Jaé. Jaé! Jaé! 1990. No Buscapé, você pesquisa preços e produtos em milhares de lojas antes de comprar e economiza até 40%. Neste Natal, acesse Buscapé. Busca inteligente, compra consciente. Enquanto isso, o último comercial que estamos prestes a reagir é um comercial internacional. E é da empresa Xfinity, de 2015. É da empresa Xfinity, de 2015. Hálo continente!